Em Guapiaçu, a polícia está investigando um caso de aborto de gêmeos que foi registrado na véspera de Natal. O casal afirma que não sabia da gravidez. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher de 38 anos teria passado mal e o marido chamou a ambulância. Quando a equipe chegou na casa, a mulher estava na cama e sangrando bastante. Já no posto de saúde, o homem disse que os fetos estavam no banheiro. Um caído dentro do vaso e o outro no chão. Uma equipe voltou até a casa para tentar reanimá-los, mas não conseguiu. A mulher e o homem disseram ali no local que não sabiam que ela estava grávida. A mulher foi então encaminhada para um hospital aqui de Rio Preto e os corpos dos fetos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, o IML. A polícia agora vai investigar esse caso.